Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Coloque nos comentários como é que você está se sentindo no dia de hoje. Eu sou a Ana Carolina e é um prazer ter a sua companhia aqui para mais uma reflexão. Hoje, no dia 5 de junho, a meditação de homem tem como título a melhor economia. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20 e 35. Certo homem possuía um belo jardim, coberto por uma grama fiçosa e cheio de flores. Mas seu orgulho mesmo era uma admirável macieira que produzia suculentas maçãs vermelhas. Naturalmente, as apetitosas frutas eram uma tentação para as crianças da vizinhança. Com frequência, elas pulavam um muro para roubá-las. Essa travessura irritava profundamente o homem. Então, ele construiu um muro bem alto e até instalou cerca elétrica. A estratégia funcionou. Nenhuma criança mais se aventurou a roubar maçãs. Porém, ele percebeu que o problema persistia ao observar que pássaros entravam no jardim e bicavam as maçãs. Isso não pode acontecer, pensou o homem. Imediatamente, ele saiu para comprar madeiras e telhas, a fim de construir uma cobertura. Quando tudo ficou pronto, ele percebeu que o seu jardim estava escuro. Mas isso não o preocupou. Afinal, o que importava era proteger suas maçãs. Alguns dias depois, ao entrar no jardim para saborear uma de suas maçãs, ele se assustou ao ver que a grama estava seca. As flores tinham murchado e havia muitas maçãs podres no chão. A macieira estava morta. Desesperado, ele descobriu que o excesso de zelo e cuidado havia destruído seu formoso jardim. A lição dessa simples história é clara. Quem guarda as coisas apenas para si, acaba sufocando o que tem. Isso se aplica principalmente ao uso do dinheiro. A ganância e o egoísmo são capazes de destruir o caráter de uma pessoa, inclusive sua própria conta bancária. O apóstolo Paulo advertiu, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Segundo o verso de hoje, existe um remédio infalível contra o egoísmo, a generosidade, que é a capacidade de compartilhar o que temos com os menos favorecidos. A Bíblia diz, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Você conhece algum investimento melhor do que esse? Não existe. Entretanto, devemos ajudar o próximo não para ser abençoados ou reconhecidos. Essa motivação não está correta. O industrial cristão Letornot disse, se você doa a visão do lucro, terá prejuízo. Devemos ser generosos porque essa é a vontade de Deus e certamente será a melhor economia. Que no dia de hoje você possa ser generoso com as pessoas que encontrar. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Até amanhã!